Salve, salve, show livre. Nós somos a The Front SA e a gente veio dar pedrada na tua orelha. Vamos lá! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Eu não vou só, que eu vou ser bem-estar Me tomando salto Por isso eu fiz o que eu fiz o que eu fiz Eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou Eu não vou, eu não vou, eu não vou 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 Eu não vou Lois meu Deus Ofereço meu amor Que me entusas O meu Deus Eu não vou lhe a manu de espelho O meu Deus é o meu Deus Eu não vou lhe a manu de espelho O meu Deus Eu não vou lhe a manu de espelho Tenho mais força do que você pensar Nisso mais alto Vou te dizer desprezável O meu ouro Condenado sem futuro O meu ouro Ela não espera O inimigo sorrindo pra mim Aquele sorriso falso De um verme Que sobe a dor 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 Toda é dúvida voltar atrás Me escolher o caminho que me satisfaz Descompleto, sempre feliz No banho, água, por noite me Eu já esquecerei como sofri Eu! Eu! Quando a galera que eu levanto, o governo vem em pé E a força sobre força, uma gordura dessa merda Tirar o que me sai, fica tudo de esmola Eu quero entender, mas o próprio almoço O que a gente faz agora? Foras do meu povo, fica cheio de temor Alimento o teu andro, teu andro Teu gestão é o real Sofro é o desprezo, desprezo Toda é dúvida voltar atrás Me escolher o caminho que me satisfaz E eu sou um trabalho que me satisfaz Que eu sou um desprezo Eu! 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 Senta pra ver, Deus joga o fogo nessa porta, sua vida me mostra Aí você pode ver que eu roubava, mas não é o poder Luto Senta logo nessa bala O cabelo é muito longa O retorno é amar Mas é assim que eu me diz Volta Para Meu Pavor Pela Pagun Venha Pagun Pagar Pagun 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Fundo que eu vivo com essas quebradas E o que eu estudo não significa nada Venho ao que só tem viver, é da noção Venho ao que só tem viver, é da noção Na reza, na reza, na reza sonria Na reza, na reza, na reza sonria Lá reza, na reza, na reza sonria No reza, na reza sonria No reza, no reza, na reza E eu sou um casal De resistência, de resistência, mas eu respiro Sem a suspência, sem a suspência Eu espero que vocês estejam se divertindo tanto quanto a gente tá Puta que pariu Essa próxima música fala sobre o que a gente vive hoje Nessa porra dessa terra desumana Acredita Se quiser continuar e pensar Que essa chance vai passar Agora eu posso que vou espalhar o caldo E eu posso que vai passar Me odeia E me desumarei Me odeia Me odeia Se me A tortura e a estrada O dozor do minha raiva O medo do meu futuro Engolir essa vergonha Se quiser continuar a limpeza Que essa chance vai passar Se quiser continuar a limpeza Que essa chance vai passar Agora é você quem vai Se quiser continuar a limpeza Se quiser continuar a limpeza O que é Apodescer E apodescer Tudo em mal Todo em mal Temos um pobre sonho Nós somos presos Sem condenados 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 Essa próxima música se chama Carta Marcada E ela é a capa do nosso CD ceifado Já disponível nas lojas físicas E no Instagram da banda TheFrontSA Vamos lá, quebra tudo, Magno Sua boca é rouboela Que hoje vem suas ideias Palavras notas não vai ouvir Não é bem que é o que você não presta A cidade é o seu veneno É aquilo que te completa Surpreso o que te faz herer Enchendo a cabeça de vela Porta de lixo Seu porto a te lixa De lixo Pense no que vai dizer Carta Marcada Não pense o jogo Acredite você vai perder Porque aqui não engana de novo Agora corre o que você for não Irmã não bater o tiro Você sabe o que é seu bem Sempre comparando ao escume Eu estou bem Sim, eu sou bem Porta de lixo Seu porto a te lixo Seu porto a te lixo Seu porto a te lixo É a batalha Pense no que vai dar E nem deixe eu ver, e só só se eu Seu desejo te corrompê, pode me enxergar Com o seu peço da sua mão, se eu quero ir se eu Seu desejo te corrompê, pode me enxergar Se eu te aboço a mão, eu Tente e surja só fumaça Então desce do amor, desce imóvel Márcia 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 Valeu show livre Nós somos a The Front SA A CIDADE NO BRASIL 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 MOUNDOR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O Começo é o fim Tá achando cru Vamos acompanhar Vou aceitar a derrota O que me agrada Não importa Na verdade Vivo o desafio Vivo integridade Eternudo Vivo desafiando Vivo integridade Abaixa a cabeça Nunca fui a opção Abaixa a cabeça Seu luto e vencer Eu não consigo morrer Se eu não consigo morrer Eu vou ter que me arrastar E ver tudo o que só percebe Eu não consigo morrer Se eu não consigo morrer Eu vou ter que me arrastar E ver tudo o que só percebe Eu não consigo morrer Eu não consigo morrer Eu não consigo morrer E ela se chama Paralisia Oh, respiro fundo Fico paralisado Olho pro nada Procuro o eternidade O ódio de si mesmo Alguém com mal e volta Mas só no Deus eu concluo A cafeína É o que me consola Tudo seria fácil Se o tempo roubou doce Ou tudo isso passasse Tempo em paralisia Vivo em paralisia Paralisia Vivo Vivo de ação E sem conexão Sem laços ou amar Sem loucura Sem nada Vivo de ação E sem conexão Sem laços ou amar Sem loucura Sem nada Sem nada Sem nada Sem nada Sem nada Sem nada Saia por essa encurada Valeu, fio livre, caralho Vocês são do caralho É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Tanto quanto a gente gostou Foi incrível estar aqui hoje Mas nós temos mais uma última música E agora é hora pra quebrar tudo Pra gente sair daqui com chave de ouro Pra gente sair daqui Tendo certeza que nós vamos voltar um dia Essa música se chama MEDO Muito obrigado Nós somos a The Front S.A. Não tenha medo Sempre insistir Eu sou a vontade Já é revista Não faz que nunca Chega o medo Que é da reina Outros pênis e matinação Chega mais ao fim Com a propriedade emocional A guerra é real A paz é fixa A guerra é real A paz é fixa A guerra é real A paz é fixa Seja bem-vinda Seja bem-vinda Seja bem-vinda Ver o reputation A paz de clina A paz de clina Lutando forças pra gritar A briga é o mundo pra torcer Fazer o número escolhe Passaporte e silêncio A guerra é real A paz é ficção A guerra é real A paz é ficção A guerra é real A paz é ficção Se prepare pra explosão Que logo virá Não haverá tempo pra nada Show livre Se prepare pra... Se prepare pra... Se prepare pra... E... 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 E...